O dia amanhece e eu sinto que você ainda está nessa cama E em minha emoção se derrama, chora por ti Se não fosse por essa canção, já teria morrido de novo Mas eu tenho a estranha ilusão, que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei, porque não morre a ilusão E onde quer que você vá, me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei, porque não morre a sua paixão